Fala meus queridos, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar contando para você que notícia maravilhosa foi essa que eu recebi através do WhatsApp de um seguidor nosso aí, que passou para mim e assim, no meio de um turbilhão de notícia triste para mim, essa aí veio para alegrar um pouquinho o meu dia e eu vou passar essa informação para você. Por que um turbilhão de notícia triste? Porque ontem, infelizmente, o meu avô faleceu, tá? Meu avô de seus 97 anos, ele faleceu, viveu muito bem, tá? Ontem era aniversário de casamento dele com a minha avó e ontem ele veio a falecer, já estava muito doente e aí faleceu. Triste? Era um homem fantástico, era o meu segundo pai, primeiro pai faleceu há 3 anos e meio e agora o meu segundo deixou a gente também. Mas tá bem, tá na glória com o papai do céu. Mas vamos lá, galera. Que notícia maravilhosa é essa? Mas antes disso eu quero também me apresentar, se você não me conhece, caldo de paraquedas aqui no canal. Prazer, sou Denis de Paula, do canal Denis Motorista de Aplicativo desde 2016, trabalhando aqui com os aplicativos na cidade maravilhosa, a cidade do Rio de Janeiro, tá? E se você puder, deixe aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho. Mas vamos lá. Essa notícia maravilhosa foi uma diferença muito grande entre motorista de aplicativo e entregadores. Porque, cara, existe uma união muito grande entre os entregadores e uma diferença muito grande da união que ainda não tem dos motoristas de aplicativo. A gente vê muito nisso aí. A gente vê se um motorista de moto, um piloto de moto, um entregador, der algum problema para montão, cara, para ajudar. Mas agora se tiver um motorista de aplicativo com carro enguiçado, vai ficar enguiçado, cara, porque ninguém para. Eu sei também que a cidade, o país está muito complicado. Mas, tirando isso aí, é uma informação que acontece. O iFood, ele informou que vai aumentar a taxa mínima dos entregadores, vai fazer um reajuste de 12,9%, que eu achei muito interessante. Não foi uma tarifa assim, um reajuste furreca como o da Uber e como o da 99, que a Uber foi 6,5% e a da 99, 5%. Se eles estão reclamando aqui que esse reajuste não paga nem um litro de combustível, imagine o nosso reajuste, né? Mas a informação, notícia maravilhosa, não é essa, tá? Do reajuste. Mas sim porque eles, mesmo através desse reajuste, eles permaneceram com a paralisação do dia 29, junto com os motoristas de aplicativo, tá? Que sem ser essa terça-feira aqui agora, a próxima terça-feira, no dia 29, eles manterão a paralisação e estarão com os aplicativos desligados. E eu vejo que eles têm uma união muito grande, que na última paralisação tinha muitos entregadores, né? Piloto de moto aí, muitos entregadores, cara, na paralisação, tinha mais motoqueiro do que motorista de aplicativo. A gente vê uma união deles muito grande, cara. Nós, motoristas de aplicativos, através dessa notícia maravilhosa, que eles não estão satisfeitos com esse reajuste. Porque olha só, galera, a tarifa deles para moto é de R$ 5,00. E de R$ 5,00 vai passar para R$ 6,00. E eles não estão satisfeitos. E olha que moto é uma economia muito grande, né? E nós, motoristas de aplicativo, que temos um gasto muito grande com GNV, etanol ou gasolina, com combustível, e a gente tem um consumo muito maior, a gente está satisfeito, cara. Entre aspas, tá? A gente vê, e os motoristas é muito tranquilo, fazendo corridas mínimas, e às vezes tem que buscar o passageiro muito longe, e andar uma quilometragem que a gente vê que é pagar, para trabalhar, literalmente. E os caras não se unem para fazer uma manifestação ou uma paralisação. Eu sei que uma paralisação só de algumas horas, ou uma paralisação de um dia, não faz muito barulho. Mas se nós se uníssemos e parasse toda semana, parasse um dia e um dia diferente, tipo assim, uma semana a gente para na segunda, na outra semana a gente para na terça, na outra a gente para na quarta, na outra a gente para na quinta, na outra a gente para na sexta, na outra a gente para no sábado, e na outra todo mundo, pum, no domingo. Cara, seria fantástico. Cara, a gente ia fazer um barulho muito grande nos aplicativos. Infelizmente, existe o isolhão, aquele fura-olho, que não quer saber, quer se dar bem. Esse é o problema de nós, motoristas de aplicativos. Não há uma união pensando num conjunto. Pensam só em si mesmo. E a gente vê essa diferença muito grande de motorista de carro e os pilotos de moto, cara. A gente vê essa diferença. E se nós nos uníssemos, cara, a gente iria conseguir fazer um barulho muito grande. E eu estou aqui para parabenizar de coração, tá? Esses entregadores do iFood. Mesmo com esse reajuste, de um real na tarifa mínima, estão mantido a paralisação. Nós tivemos um reajuste de R$0,49 na Uber e de R$0,07 na R$0,99 no quilômetro rodado. Olha só. Olha que reajuste. E sem contar que na Uber, ela é temporária. E a gente não está nem aí. Eu fico a pensar o que passa na cabeça de um motorista de aplicativo que não pensa em lutar por si mesmo. Eu fico, assim, abismado. Essa semana, eu trabalhei um dia, galera. Um dia com a preocupação muito grande do meu avô. Passando muito mal, muito doente. E o meu avô praticamente quase que morreu nos meus braços. Quase que morreu nos meus braços. Então, eu fico assim, eu não trabalhei essa semana com a preocupação do meu avô. A preocupação ainda maior da minha avó de estar cuidando dela na hora do falecimento. E ainda faleceu no dia do aniversário de casamento dela. Deles. Mas, cara, eu não trabalhei. Graças a Deus, ele me sustentou para eu estar cuidando da minha avó. Cuidando também do meu avô, dos meus tios ali, a preocupação e tudo mais. Vou trabalhar nessa semana agora. Cara, mas eu vou fazer minha paralisação. Minha conta está no vermelho, tá? Está literalmente no vermelho. Mas, cara, se a gente não se unir, a gente nunca vai ter uma mudança. Pare para pensar um pouquinho. Reflita um pouquinho na sua vida. Se está bom, se está bom, beleza. Se está bom, está maravilhoso. Mas, preste atenção, podia estar melhor. Podia estar um pouquinho melhor. mas, para aqueles que não está bom, pode ficar bom se a gente se unir. O negócio é união que falta. Beleza, galera? Então, se você puder, para um pouquinho, reflita, trabalha no outro dia um pouquinho mais, um dia antes, trabalhe um pouquinho mais para compensar nesse dia que houver a paralisação. Beleza, galera? Fica com Deus aí. um abraço e eu deixar aqui. Já estou indo lá ficar com a minha avó mais um pouquinho para tentar aliviar a mente dela e a minha também porque meu avô vai fazer muita falta. Muita mesmo. Valeu, galera? Fica com Deus aí. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou, João pede inteligência. Inteligência. E Deus deu inteligência a ele. E Deus pediu para o Salomão pede o que quer. Ele pediu sabedoria. Falou, o foi o homem mais sábio da Terra. De maneira Está chovendo aí? Está chovendo aí?